Retirar a burocracia é a melhor vontade e a melhor divisão e aplicação da verba. Ao invés de gastar dinheiro com propaganda oficial, devia sempre gastar com o povo. O que é o Ministério Público? Também trabalham com muito afinco e dedicação. Pô, 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 qual que é o crédito de fora? Ó, aqui, ó. Ah, esse aqui, é bem esse aqui atrás? É. Deixa eu ver. É ele mesmo. Nós estamos com o problema de cestas de alimentos na comarca. Muitas pessoas não conseguem comer, não conseguem receber a cesta. E eu vejo a notícia que 240 cestas básicas de alimentos foram estragadas, porque não foram entregues, não foram distribuídas. Então é uma questão, às vezes, de disciplinar, de boa vontade, de mais amor, de mais paciência, mais tolerância. E amar mais o próximo e desejar para o outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós. Eu estou no serviço público há 47 anos, só no Ministério Público, 24 anos. Nós atuávamos aqui na área cível e criminal. E ainda atuamos na promotoria do idoso, do deficiente e do centro de trabalho. O principal problema de Jacarei, que é o que mais causa prejuízos, é a estrutura, é estrutural. Nós temos um fórum muito pequeno para a quantidade de processos que existem aqui na cidade. E, claro, principalmente com relação à vara de família. Eu não faço muito vara de família, mas eu vejo diariamente, eu frequento o fórum diariamente. E vejo que há uma estrutura muito pequena. Ele é informatizado, sim. Ele é informatizado. Eu falei, olha, por favor, me arruma essa liminar rápido, me dá logo o mandato de eliminar, porque eu quero passar em Dourados para saber o dia que está marcado minha testemunha. Ele falou, ô, doutor, não se preocupa por isso, falou o rapaz do caso, olha. Foi no computador, falou, olha, a testemunha do senhor vai ser ouvida tal dia, as tantas horas em Dourado, o processo é este e a vara esta. Há seis anos atrás. Quando não sai do ar, atende-se. O que geralmente sai do ar? No estado do Paraná. E São Paulo, que é o maior estado da federação, ainda não conseguiu. O que eu tenho direito para poder não passar esse aperto que eu passo, de ter que ir na rede buscar remédio, nunca tem. Mas aí, 600, fora de remédio. Ele falou que não, que eu não consigo. Que eu conseguiria advogado por 50 reais por mês. Ele falou, então me indica. 80, 90% das pessoas que vão à casa do advogado de Jacarim, pedir justiça gratuita, é relativo a várias famílias. Razão pela qual, diz, mais juízes e mais funcionários, senão a coisa vai ficar difícil. Falei que sou proprietário de um dos veículos, né? Ele me chamou numa sala separada, e aí expliquei minha situação para ele. Aí ele pegou, falou que não podia me ajudar, com advogado de graça, porque acho que eu tenho condição, né? Um papel informando que minha casa está indo para o Leirão, sendo que a casa já está paga tudo e vem um processo. Eu não tenho conhecimento da lei direito. Aí, de repente, aparece um papel na sua casa, dizendo que você vai perder a sua casa. Porque o meu carro a gente não vende de noite para o dia, né? Não tem nem muito valor de mercado. Foi por excesso de população carcerária, uma discordância com o sistema de transporte dos presos para cá. Isso é o dia inteiro andando para cima e para baixo, em várias comarcas da região. Então, há um problema, efetivamente. O Estado ainda não está muito bem aparelhado nessa questão, devido à falência moral e material que vivemos, de modo geral, no campo da ética e da moral no Brasil. Nós temos ainda um problema que é a questão do uso do espaço. Mas ele não diz nada a respeito com a harmonia e com a paz. Esse espaço diz respeito à ausência de banheiros. Nós temos poucos banheiros. Por exemplo, nessa promotoria temos um banheiro, porque aqui era o antigo gabinete do Juiz da Segunda Vara. Do outro lado, há uma promotoria, duas promotorias, que tem um banheiro também, que é usado por todos os promotores, por homens e mulheres, pelos funcionários, pelo juiz da Segunda Vara, e muitos outros que vêm aqui. O público que vem aqui usa esses dois banheiros, mas isso, como disse, não incomoda nada no aspecto moral, porque nós nos amamos muito bem. Só gostaria que nós tivéssemos um espaço maior. Esse gabinete aqui, por exemplo, está dividido em duas partes, para um promotor e outro promotor aqui. Pode ver que você não tem nem espaço para andar aqui, mas tem amor e tem carinho e o calor humano. E aí Legenda Adriana Zanotto